Bom dia galera, estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece e hoje eu separei pra vocês três romances aqui, dois deles da coleção negra e um terceiro que deveria fazer parte da coleção negra mas eu acho que a Record agora vem reduzindo a colocação de romances nessa série e começou a publicar os autores fora da série negra apesar do autor já estar dentro da série negra, ela começou a publicar sem identidade visual, só com uma identidade um pouco parecida mas não assumindo a série negra e eu venho buscando, já falei da coleção negra aqui porque na verdade chama coleção negra, tem mais de 130 romances dentro dessa identidade visual e eu venho buscando sistematicamente completar a minha coleção e ter contato com esses novos autores aqui então agora eu consegui trazer pro acervo mais dois que me faltavam um deles é do Arnaldur Idridasson, é difícil até falar o nome ele é classificado na coleção negra como um nora europeu é a cidade dos vidros, esse livro aqui a cidade dos vidros, só deu reflexo a cidade dos vidros olha só, nesse aqui a gente tem um homem assassinado em sua casa a polícia encontra escondida em sua escrivaninha uma foto antiga da lápide de uma menina de quatro anos e é esse retrato que conduz os investigadores até o passado tenebroso da vítima a seus antigos relacionamentos e um surpreendente drama familiar o crime coincide com o desaparecimento de uma jovem durante sua festa de casamento ao desvendar os dois casos, os detetives Eleador e Signador precisam confrontar o traumático passado de famílias aparentemente comuns então olha só que dica legal, que legal eu gosto desses romances aqui porque eles acabam tendo uma identidade eu gosto desses thrillers policiais cheios de mistério então a cidade dos vidros aqui é a dica da série negra dessa semana eu também consegui achar pra coleção um autor que eu ainda não li nenhum romance dele mas que eu estou bastante ansioso pra ler que é do John Harvey cinza e osso cinza e osso, olha só que capinha legal essa aqui já é uma identidade nova a série negra teve duas identidades essa primeira que eu mostrei pra vocês nesse estilo tá vendo a foto e tal depois começou a publicar dessa forma aqui nesse aqui olha só que legal a solitária vida do detetive aposentado Frank Elder em isolamento voluntário na cornoária está prestes a dar uma guinada por telefone sua ex-mulher avisa sobre a instabilidade emocional da filha Caterine cujo sequestro e estupro Elder lamenta não ter conseguido evitar ao mesmo tempo no coração de Londres a captura de um criminoso violento dá errado e o detetive Madi Biche não compreende o porquê e sua inquietação aumenta quando acredita estar sendo seguida Madi e Frank tiveram um breve conturbado encontro anos atrás em cinza e osso seus caminhos voltam a se cruzar quando o segundo telefonema convence o detetive Elder a voltar ativa apenas para descobrir que este caso equivado pode ter um impacto devastador no presente olha só, já fiquei com vontade de ler também na coleção negra da Record aqui onde você acha excelentes romances policiais cara, não tenha dúvida se você ver nesse estilo de layout pode comprar porque é muito bom é muito bom e um outro que deveria fazer parte da coleção negra e essa escritora fez parte da escritora da série negra exatamente com o livro Patrimônio Secreto é o prazo final da Stella Himminton olha só, prazo final é muito parecido com a série negra mas não está dentro da série negra porque não está escrito na borda como coleção negra mas assim mesmo eu trouxe porque eu entendo que é uma escritora que deveria continuar fazendo parte dessa coleção negra então aqui é um encontro urgente e marcado entre dois homens ambos trabalham para o serviço de inteligência em seus respectivos países a Síria e a Inglaterra a fonte Síria informa que existem planos para impedir a conferência de Gennens na qual a paz no Oriente Médio está sendo negociada sendo ela o país sendo ela o país não mediará esforço para assegurar os planos diplomáticos sejam bem sucedidos Luiz Calir, agente do Web5 ficará responsável por garantir a segurança da conferência e o futuro do Oriente Médio então é só, essa aqui é a terceira dica de hoje todos eles com características de excelentes romances policiais a gente mostrou aqui da série negra esse aqui, a cidade dos vidros aqui cinza e ossos olha só que legal e prazo final espero que tenham gostado eu vou deixar os links como eu sempre faço para vocês se vocês tiverem interesse em algum deles aqui para que vocês achem são todos publicados pela Record olha só que legal espero que tenham gostado caso tenham gostado não deixe de curtir o vídeo se você caiu aqui por acaso não deixe de nos seguir você esteve aqui no canal do Navarro onde música e literatura sempre acontecem muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro aqui no canal desculpa a voz desculpa a roquidão mas realmente a gripe está começando a me pegar muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro bye bye tchau tchau galera tchau